Boa dica essa, hein, Edmar? Pra quem vai comprar persiana, comprar direto do fabricante? André, persianas é Coimbra. O preço, gente, é lá embaixo, eles são fabricantes de persianas. Olha, o que você imaginar em modelos de persianas, verticais, horizontais, tecido também eles fazem, né? O material pode ser tecido, PVC, alumínio. Tem mais ou menos quantas cores aqui, Edmar? Aproximadamente, André, 500 cores. Incluindo o blackout e as importadas também, né? Blackout e importada. Ó, por exemplo, aqui persianas, essas são então as verticais. A partir de três parcelas, de quanto? R$ 9,50 colocado com garantia total. O metro quadrado colocado já, um ano de garantia e é direto do fabricante pra você. Mas não é essa que você quer, você quer a horizontal. Olha aí, então a gente vai mostrar agora em alumínio, nas medidas 50, pode ser 50 milímetros ou então? 35 milímetros, 25 milímetros, 16 milímetros. Mais ou menos 50 cores você tem pra escolher? 50 cores, eu tenho pra escolher à vontade. A partir de três parcelas, de R$ 16,00 o metro quadrado colocado já, gente. É preço de quem fabrica, eles têm uma fábrica imensa. Você que estiver aí fazendo orçamento, né, querendo saber de persiana, dica boa, hein? Tem até outro, esse aqui que é o lançamento, ó. Lançamento, André. Rolou, como é que faz? Puxa esse ou esse? É só puxar aqui. Esse aqui, puxou. Olha que praticidade total. Olha só, gente, e bem durável essa também, né? Persiana Fantástica. Ó, um ano de garantia direto do fabricante na rua Tabor, número 593, Nipiranga. O telefone daqui é 272... 2000. 272. 2000. Persianas Coindra. Vem pra cá. Vem pra cá.